O Tribunal Superior Eleitoral caçou o mandato do deputado estadual Everton Marcelino de Souza e do suplente, a deputado federal Antônio Carlos da Silva Figueiredo, ambos do PSL. Eles foram investigados por terem recebido doação de campanha por parte da Associação dos Militares da Reserva Reformados e Pensionistas das Forças Armadas do Paraná. A doação foi calculada em cerca de R$ 12 mil e teria se caracterizado pela confecção de informativos da entidade com pedidos de votos. Fernando Tupan, junto com essa, já vou tocar pra você, porque o julgamento do recurso do Ministério Público Eleitoral que pede a cassação do mandato do deputado estadual delegado Francisquine foi suspenso ontem, após pedido de vista. Três ministros já votaram a favor da cassação do deputado Francisquine, delegado Francisquine. Se confirmar essa tendência de cassação, Fernando, pode acontecer mudanças na Assembleia. Inclusive tem mudança por um Maringaense que, em tese, perderia a cadeira, que é o deputado Paulo Rogério do Carmo? Exatamente, Paulo Caetano. O do Carmo estaria de fora, juntamente com o Emerson Bacil e o delegado Francisquine, se caso venha a ser cassado, e o subtenente Everton. O partido, há apenas quatro deputados, Paulo Caetano. O Luiz Fernando Guerra, o Ricardo Arruda, eu preciso pensar um pouquinho aqui, o delegado Fernando e o Coronel Li. E sabe quem entraria, os políticos que entrariam? A cantora Mara Lima, que hoje é a primeira suplente no PSC e está na Assembleia. Adelino Ribeiro, do PRT, Nereu Moura, do MDB e o Pedro Paulo Bazana, do PV. O que aconteceria realmente assim? Eles sendo cassados, os votos somados do Francisquine e do Everton perderiam validade. E aí o quociente eleitoral iria cair em 37.328. E isso provocaria todas essas mudanças na Assembleia Legislativa. Mas para isso acontecer, Paulo Caetano, existe uma longa... Como o subtenente Everton, vão poder recorrer. E a gente sabe que esse processo de tramitação pode demorar mês e pode nem terminar nessa legislatura. Então nós vamos ter que aguardar para saber se realmente isso vai acontecer. Mas é um fato. Caso o Francisquine e Everton sejam realmente cassados, por exemplo, a partir daqui a um mês, dois meses, o Carmo estaria fora da Assembleia no dia seguinte, juntamente com o Francisquine e Everton, além de Emerson, Bacil, que tem base eleitoral lá na cidade de São Mateus, no sul, aqui a 150 quilômetros de Curitiba. E isso vai dar muita conversa, muita... Porque para mim o Francisquine está sendo usado como bode espiritório de uma coisa que eu acho absurdo. O Aguinaldo falou uma coisa agora há pouco e foi sensacional. Não pode lidar? Claro que pode! Não existe pecado. O pecado é você partir com ações radicais contra o Supremo, invadir o Supremo eleitoral para contestar. Não, vocês estão errados. Isso é errado. O cara falar, ele tem o direito. E na democracia, exatamente isso que nós fazemos. É falar. Não entrar em luta armada ou partir para ações radicais. O caso contrário, a gente vê uma ditadura. E isso é... Essa decisão, você não pode duvidar de mim. Como eu não posso duvidar? Claro que eu posso. Nós aqui, um... Quantas vezes nós já nos duvidamos nesta quarta-feira? Várias vezes. A começar do resultado do jogo entre Flamengo e o Atlético Paranaense e hoje na Baixada. Então, para aí. O delegado Francisquino não deveria nem ter sido submetido a isso. E olha, se você pegar também o processo do subtenente Everton, ele está sendo cassado. Sabe por quê, Paulo Caetano? Porque uma associação de aposentados do exército fez uma publicação com número superior do número de associados. que seriam 300 e... Só que esses 300 aí têm filhos, pai, têm mãe. Eles poderiam tranquilamente ter feito um milhão se tivessem pessoas ligadas. E não foi o próprio deputado que fez. Só que ele se beneficiou. De alguma maneira, alguém entrou no Tribunal Superior, no Tribunal Superior, aqui no Tribunal Regional Eleitoral do Público, e tirou a casquinha e, pelo jeito, vai mudar muita coisa aqui na Assembleia Legislativa do Paraná.